Música, entrada da palavra, letra, vamos ir, França, música, vira a cigadeira. Música, entrada da palavra, vamos ir, França, música, vira a cigadeira. Música, entrada da palavra, vamos ir, França, música, vira a cigadeira. Música, entrada da palavra, vamos ir, França, música, vira a cigadeira. Música, entrada da palavra, vamos ir, França, música, vira a cigadeira.